O que é o Salgrosso? 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 Eu sou um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser o que você quiser Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, vá, fique do meu lado Me dê a mão, vamos fazer de conta Que o amor existe, tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer O nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite, mais outra, quem sabe E pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser, o tempo vai dizer Vão, pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Eu sou igual a tantos, eu já amei e fui amado Pra que saber meu nome, saber do meu passado Não me pergunte nada, vá, fique do meu lado Aô, paixão Tá aí Anderson Mais um sucesso com o Anderson Tá no ponto aí Mais um sucesso com ele Anderson de Mogi das Cruzes aqui É, mostrando o seu primeiro trabalho aí O primeiro de muitos que vai vir por aí Anderson de Mogi das Cruzes Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meus pensamentos E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Anderson, mostrando o seu trabalho na Amaral TV Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela E nela a palavra Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos No sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenatas Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer E aí Anderson Beleza Beleza É a primeira vez que você canta Opa, a primeira vez A primeira vez Vai ser a primeira de muitas Vai ser a primeira de muitas Que vai vir Se Deus quiser Se Deus quiser Vai uma música sua Alguma coisa Um trabalho seu Você é um cara novo Tem uma presença de palco E vem aí Assim que tiver um trabalho Se precisar de gravadora A gente tem aí Manda você pra gravadora boa Mais barata E faz um trabalho De acordo com você ter uma voz boa De cantar Então é o seguinte Faz um trabalho seu Faz um trabalho legal E vem aí Mostrar o seu trabalho Você tem talento E tem coragem E vamos lá Manda aí o seu recado Pra quem você quiser Quero mandar um abraço Lá pro pessoal de Minas Andrelândia Andrelândia Pessoal de Andrelândia Os radialistas de lá Que Deus abençoe Tem rádio lá na cidade Você conhece o nome da rádio lá? Rádio Tem a rádio Andrelândia Rádio Andrelândia E o pessoal da rádio aí Rádio Cultura Aí um abraço aí Do programa do Sal Grosso Aqui da Amaral TV É um programa que vai ao ar Todo sábado das 15h às 16h Do Brasil Para o mundo Vamos embora gente Tá aí Valeu Sal Grosso Tá aí Anderson Vai com Deus Tudo de bom Até a próxima Deixa essa música Eu canto até ele vir Até vir mais alguém aí Então já vamos direto então Vem aqui Hugo Tupan Hugo Tupan Que hoje tá fazendo Tá chutando o escanteio E fazendo gol Rapaz o negócio Tá meio complicado Hoje aqui Vovô Volta que nós estamos com o burro nas águas Rapaz E lembrando que é o rei do gado Rapaz Então vamos mandar um abração todo especial Pro nosso querido vovô Amaral Que ele tá no hospital É ele tá assistindo Deve estar assistindo Tá assistindo Tá assistindo Se recupera Volta que isso aqui Sem você É um É um É um chutador de perda Com o pessoal É complicado Mas tem gente talentosa Aqui o Hugo Tá quebrando o galho Ele que Tá sempre disposto a ajudar E se Deus quiser O vovô Amaral Vai tá de volta Em breve Ele é o coração Disso aqui Ele é Alba Chaves Mas já tá bem melhor Graças a Deus Já tá bem melhor Já falei com ele hoje Tiraram um pouco do açúcar Ele é o famoso doce Eu não posso falar a palavra toda Volta aí Se recupera A gente tá torcendo pra isso E se Deus quiser No próximo sábado Ele já está aqui Com certeza Já recuperado aí Tá no ponto aí DJ Vamos cantar então Vamos lá Hugo Tupan aqui Fazendo tudo E ainda cantando Vamos matar a saudade Matar a saudade É isso aí Rapaz Não é esse É esse não Meu filho Não é esse não Não é esse não Você pôs o CD do Salgroso Ele Aê rapaz Tá mais perdido Que é cachorro inteiro Eu falei pra você Rapaz Falei pra você Então Mas vamos lembrar aqui Lembrando gente Que o programa do nosso querido Salgroso Vai ao ar todo sábado A partir das quinze horas A partir das quinze horas Líder de audiência Mas quem tem que falar isso é você É não Mas você tá falando Se eu falar ninguém acredita Então você falando O povo tá com a confiança Então vamos aproveitar E mandar um abraço Lá pra Lourdes Lá em Campina A Lourdes Pontes Queridíssima Lourdes Pontes Lembrando Luz A partir do dia primeiro Até o dia vinte Nós vamos sortear vinte Dez pessoas Essas pessoas Que ligam pra cá Entram ao vivo Você já tá registrado Que você ligou o mês inteiro Ó O mês de abril O Salgroso vai tá sorteando Dez camisetas Que é o nome do programa CD DVD O filme do Do Salgroso Tá Você vai receber na sua casa E mais outros DVD De alguns cantor Que deixou aqui Então não esqueça você Entre todos que ligar Ao vivo Lembrando tem que entrar No programa ao vivo Ao vivo Tem vários programas Aqui Você pode entrar No programa do Tupan Aí você deixa Seu nome gravado E sorteando No fim do mês Dez pessoas Pra ganhar Um monte de coisa Então deixa eu falar Rapidinho aqui Salgroso Lembrando que a escolinha Dos anormais Em breve também De volta De volta E o Salgroso Vai estar junto Se não me convidarem Eu entro na força do estúdio Você já é mais Que é convidado Lembrando que a gente Vai estar de volta A escolinha dos anormais Em breve de volta Aqui na Amaral TV E lembrando que o Sal no Vinil Continua lá na TV Sinec Toda sexta-feira A partir das 20 horas E hoje nós vamos lembrar E aquele show lá da Bahia Que vocês estão pra fazer Osbrega de Ouro Em breve Na Recife Aliás Na Paraíba Na Paraíba Osbrega de Ouro E o Hugo aqui Ele que é do meio Conhece todo mundo Ele vai trazer Nós vamos fazer o especial De duas horas Só com o Brega Só osbrega de Ouro Inclusive dia 14 Agora está chegando em São Paulo O cantor Paulo Massa Paulo Massa Vai fazer o Sal no Vinil Comigo no dia 17 Vai vir aqui no programa Do Sal Grosso E aproveitar aí Esses dias aí Pra você ligar Entrar ao vivo E ganhar Camiseta do programa Nós vamos mandar fazer Várias camisetas Com o nome dos nossos programas E outros prêmios Vamos relembrar a música do LP A música do LP Do Tempo do Vinil Só aqui você vê isso O Hugo Tupão Matando a saudade De todos nós Que cara puxa saco Saco, 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 saco Que cara puxa saco Saco, saco, saco Para não perder o emprego Ele bota todo mundo Dentro do buraco Já ando desconfiado Que até a mulher dele Ele deu para o patrão Se tirar um raio-x Daquele lugar Vai sair a sua mão Chama o chefe de chefinho E serve cafezinho Faz de tudo pra agradar Se o patrão contar piada Mesmo se ela for sem graça Ele ri até chorar Esse cara é dedo duro Ele entrega todo mundo Só pra poder bajular Que cara puxa saco Saco, saco, saco Que cara puxa saco Saco, saco, saco Para não perder o emprego Ele bota todo mundo Dentro do buraco Que cara puxa saco Saco, saco, saco Que cara puxa saco Saco, saco, saco Para não perder o emprego Ele entrega todo mundo Dentro do buraco Já ando desconfiado Que até a mulher dele Ele deu para o patrão Se tirar um raio-x Daquele lugar Vai sair a sua mão Chama o chefe de chefinho E serve cafezinho Faz de tudo pra agradar Se o patrão contar piada Mesmo se ela for sem graça Ele ri até chorar Ele ri até chorar Esse cara é dedo duro Ele entrega todo mundo Só pra poder bajular Que cara puxa saco Saco, saco, saco Que cara puxa saco Saco, saco, saco Para não perder o emprego Ele bota todo mundo Dentro do buraco Que cara puxa saco Saco, saco, saco Que cara puxa saco Saco, saco, saco Para não perder o emprego Ele bota todo mundo Dentro do buraco Que cara puxa saco Saco, saco, saco Aí Hugo Tupan Tem mais Enquanto ele prepara lá Pera um pouquinho aí DJ Pera um pouquinho aí Pera um pouquinho DJ tá nervoso Essa música não pode passar em branco Eu conheci um cara Na empresa que eu trabalhei Isso faz muito tempo Que eu não trabalho mais Eu sou trouxa Quem trabalha Não tem tempo de ganhar dinheiro Aí o cara era tão puxa saco Que o patrão foi pra praia Mergulhou na praia E ele morreu afogado Vixi, Mária É brincadeira Esse é puxa saco mesmo Puxa saco demais Dava presente pro patrão Levava a esposa Pra fazer limpeza Na casa do patrão E o patrão morava sozinho Vixi, Mária A história é complicada Pode nem contar o resto Que ele deve estar escutando E vai lembrar Não, não vai Porque ele morreu afogado Eu acabei de falar Que ele morreu afogado Morreu afogado É verdade Morreu afogado Além de corno Morreu afogado Tá pronto aí? Mais um sucesso com Hugo Tupan Vamos relembrar mais uma Famosos prega de ouro Quem não lembra dessas E essa aí é sucesso Lá no Clube dos Corna Até hoje Com certeza Queria que o tempo voltasse Para poder ser feliz Sinto uma saudade grande Da mulher que tanto quis Por amar tanto assim A juventude eu perdi Felicidade pra mim É como diz no filme O vento levou Volta meu tempo Volta pra eu ser feliz Volta meu tempo Volta Eu quero viver Volta meu tempo Volta Saudade Eu sinto Volta meu tempo Volta Vem me devolver A mulher Que eu quero E cansei De chorar por ela Não aguento mais A saudade Que briga Roei Traz de volta Meu tempo Aquela Que é minha vida Não suporto mais A dor Sem ela Não posso dizer Queria que o tempo voltasse Para poder ser feliz Sinto uma saudade grande Da mulher que tanto quis Por amar tanto assim A juventude eu perdi Felicidade pra mim É como diz no filme O vento levou Volta meu tempo Volta Pra eu ser feliz Volta meu tempo Volta Eu quero viver Volta meu tempo Volta 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 Vem me devolver A mulher Que eu quero E cansei De chorar Por ela Não aguento Mais A saudade Que vive A roer Traz de volta Meu tempo Aquela Que é Minha vida Não suporto mais a dor Sem ela não posso viver Valeu! Aí, Hugo Tupan! Mais um sucesso com o Hugo Tupan. Mais uma primeira aí, o primeiro sucesso. Primeiro sucesso com o Hugo Tupan. A primeira faixa, que foi a música que me rendeu meio milhão de discos, graças a Deus. Maravilha, né, meu? A música que me rendeu meio milhão de discos, graças a Deus. Essa música me rendeu meio milhão de discos, graças a Deus. Graças a Deus, pela gravadora Copacabana na época. Maravilha. E é a música que me dá alegria até hoje. O pessoal fala, se eu não cantar essa música, não é o Hugo Tupan. Não, dá alegria pra você e pra todos nós, né? É isso aí. Quem nunca namorou, quem nunca bebeu as cachaças dançando essas músicas do Hugo Tupan. Vixe Maria. Mais um sucesso com ele, meu amigo Hugo Tupan. Ah, rapaz, o DJ ali, o DJ ali, ele tá meio enrolado. E ele tá do jeito aí? Tá mais atrapalhado que cachorro em tiroteio. Tá. Mas ele chega lá, ele chega lá. Ele se sai. É. Vamos lá? Saiu? É a primeira, a primeira faixa. Aí sim. Hugo Tupan. Essa é boa, né? É. Essa é do tempo do papai. Do tempo do papai. Maravilha. Seu amor sou eu, Hugo Tupan. Vamos dançar. Não queria te amar desse jeito como eu te amo. Não queria que você ficasse com outro alguém. O carro parado aonde a gente namorava. Se pego a estrada também me lembro de você. Até no trabalho já não consigo me ligar. Sinto saudade de tudo e começo a chorar. Até de manhã não consigo ler meu jornal. Porque seu nome sempre está no quadro social. Ter fama, luxo e dinheiro, você sempre quis. Me trocou por todo o dinheiro que pôde conseguir. Mas sinto que você me ama e é amor de verdade. Mas por pura vaidade você preferiu prosseguir. Sua melhor amiga me diria que já te viu chorar. Sentindo minha falta não conseguiu disfarçar. Ela veio me contar o que você respondeu. Me disse que acima de tudo seu amor sou eu. O Guto Pão e o sucesso de sempre. E depois que eu fiquei sabendo Que eu ainda era o seu grande amor. Nossa, foi felicidade mil pro meu coração. O amor é lindo. Ter fama, luxo e dinheiro, você sempre quis. Me trocou por todo o dinheiro que pôde conseguir. Mas sinto que você me ama e é amor de verdade. Mas por pura vaidade você preferiu prosseguir. Sua melhor amiga me disse que já te viu chorar. Sentindo minha falta não conseguiu disfarçar. Ela veio me contar o que você respondeu. Me disse que acima de tudo o seu amor sou eu. Valê! Aê! Hugo! Que legal, Hugo! Essa música é linda demais, pô. Rapaz, eu falei não. Que ano que você gravou essa letra? Essa aí foi em 1994. 1994. 1994. Dá uma olhada nisso daí. Agora as outras já foram um pouquinho mais velhas, né? Um pouquinho mais velhas. Aliás, na verdade, essa aí... Essa música fez muito sucesso, né? Seu amor sou eu foi. Foi na época do balanço mesmo que tava no auge disso aí. Seu amor sou eu, pra falar a verdade, essa música saiu em dois LPs. Ela saiu no primeiro LP, que foi Estouro de Vendas. E depois eu regravei ela no segundo, a pedido dos fãs e da gravadora. Eu regravei ela no segundo LP novamente. Mas só que aí teve o Puxa Saco, que foi de segundo LP. E Volta Meu Tempo Volta, que também foi do segundo LP. Mas só que essa, Seu amor sou eu, vendeu meio milhão de discos. Na época eu gravei o Clube do Bolinha com essa música. Muito bom. E foi uma coisa de louco. O pessoal, até hoje, onde eu chego, o pessoal fala, Hugo, se você não cantar essa música, não é você. Tem que cantar essa música, né? Muito bom, rapaz. Isso é maravilha. Essa aí foi na época que o Sal Grosso ainda tava namorando ainda. Namorando. Meu, pelo amor de Deus. Isso é muito bom. Eu fui da balada. Hoje eu não tenho mais tempo pra isso, mas forró era comigo mesmo. É coisa boa. Essas músicas, então, quando tocava, eu frequentava um salão na época, que era a Seleção. Era a música tocada, era a Seleção. Quarenta minutos de balanço, depois vinha quarenta minutos só de lenta. Aí o bicho pegava. Aí o bicho pegava. Muito bom, muito bom. Tempo bom nessa bolsa. Tempo bom, mas tá bom demais, as coisas continuam bem, a gente tá com saúde. Com certeza. Porque a melhor coisa do mundo é contar história, né? Com certeza. Contar história. E feliz daquele que tem história pra contar, né? Você cai do avião igual o Rei do Gado e aparece, né? Ontem eu dei risada, o Rei do Gado apareceu. Morreu o amigo dele, que caiu do avião, ele enterrou ele lá no mato e ele conseguiu escapar e ontem ele apareceu. Coisa de louco, né? Coisa de louco. Muito bom. Sal Grosso, só tem que agradecer? Não, você tem que agradecer. Eu tenho que agradecer, porque você veio pra fazer a sonoplastia, veio dar um auxílio com o vovô, não tá legal? E cantou no meu programa, é sempre uma honra, pô. Rapaz, eu que fico muito feliz. Hugo, maravilha. Obrigado de coração. O trabalho é lindo, maravilhoso, e eu aguardo você com os bregas de ouro pra nós fazer duas horas de programa. No dia que vocês virem, eu vou falar com o vovô, nós vamos fazer um programa de duas horas, só brega. Só brega. E lembrando que já esteve comigo ontem o José, fez o programa comigo ontem lá na TV Cinec. Maravilha, um abraço pra ele. E também dia 14 tá chegando o cantor Paulo Márcio, que tá vindo de Recife pra fazer o programa junto com a gente. Meu Deus do céu. Vai ser só a turma de ouro do brega. Seleção de ouro. Aí já vou convidar o pessoal pra vir aqui no Sal Grosso. Sal Grosso, obrigado. Obrigado de coração. Obrigado a você. Vai com Deus. Valeu, gente. Maravilha, maravilha. Tá aí, Hugo Tupan. É, o sucesso de hoje, de ontem e de sempre. O que é bom não acaba nunca. É isso aí. E o programa não para. Vem mais ele aí. José Henrique Maia. José Henrique Maia, cadê você? É, cadê você? Era do Adair, José, né? Cadê você? Ô, Sal Grosso. E aí? Que bom te ver, garoto. Beleza? Tá ótimo, é melhor ainda poder estar aqui com você. E aí, o sucesso, como é que tá? Tô, mãe, na luta, trabalhando duro aí, com bastante amor e carinho. Trabalhando, inclusive, aí com o Hugo Tupan, agora que tá fazendo, vendendo o chão pro José Henrique Maia aí, de passar o telefone em contato aí, com a caravana dele, né? Ele não é mágico, não, mas onde ele põe a mão, o negócio funciona, né? Ô, Icomo. É isso aí. Icomo. É isso aí. Tá no ponto aí? Pega aí, pega aí, pega aí. Ah, tá bom. Tá aí. Se eu trouxe, mas tá valendo. Pega esse, vocês são. Tá maravilha aí, maravilha aí. Pega esse pra você. Tá aí. Ó, José Henrique Maia, tá aí. Tô de contato. É, contato. Hugo Tupan. Hugo Tupan. Agora vai, agora vai. Agora vai. Tá no ponto aí, DJ? Mais um sucesso. Ele, José Henrique Maia. Manda seu talento, sua música, seu chá. Pra matar a saudade. Que diabelha, os apobras selvagens. Aqui no programa São Grosso, na Amaral TV. Eu, por que agora é essa? Vê se entende a minha pressa. Não me diz que eu tô errado. Eu tô cego, eu tô molhado. Deixa as contas e no fim das contas, o que interessa pra nós. Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada José Henrique Maia. José Henrique Maia. No meu entretanto, logo o som bate. No meu entretom, logo o som bate. O que interessa pra nós é fazer amor de madrugada O que interessa pra nós é fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada O que interessa com jeito de virada Amor com jeito de virada? Um beijo a todas mulheres da América Central, da América Latina e da América do Sul. E de toda a Europa também. É aí, José Henrique Maia. Opa, pessoal. Essa música fez muito sucesso. Fez muito sucesso. E o que é bom é pra sempre, né? Tá no ponto aí? Mais um sucesso com José Henrique Maia. E esse é conterrâneo. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Agora é free. Tá na hora, é tudo free. Vamos embora, dá lugar. Os gringos entrar. E este imóvel está pra alugar. Os estrangeiros sei que eles vão gostar. Em um Atlântico tem vista pro mar. A Amazônia é o Jardim do Quintal. E o dólar deles paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Agora é free. Tá na hora, é tudo free. Vamos embora, dá lugar. Os gringos entrar. E esse imóvel está pra alugar. Os estrangeiros sei que eles vão gostar. Em um Atlântico tem vista pro mar. A Amazônia é o Jardim do Quintal. E o dólar deles paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Os gringos entrar. E este imóvel está pra alugar. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É totalmente free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar. Os gringos entrar. E este imóvel está pra alugar. Tá pra alugar. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É totalmente free. Tá na hora, tudo free. Vamos embora, dá lugar. Os gringos entrar. E este imóvel está pra alugar. José Henrique Maia. Ô, Salve. Boizeirão, hein? Obrigado, senhor. Venha mais aqui pra matar o saudade agora, senhor. É isso aí. O conterrano teu, teu, Raul Seixas, que é o rei do rock nacional. Muito bom, muito bom. Agora, eu tava no Tony, ontem eu cantei essa música, ele falou, bota, mas não tem que pagar nada, nós já pagamos tudo, né, Salve? É, com certeza. O governo pintando e bordando do jeito que tá. E agora, falando em pagando tudo, a gente tá pagando mesmo agora, né? Você viu o quanto aumentou as coisas? Nosso governo, lamentavelmente, vergonhosamente... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto